Acho que eu não sei não Eu não queria dizer Tô perdendo a razão Quando a gente se vê Mas tudo é tão difícil Que eu não vejo a hora disso terminar E virar só uma canção na minha guitarra Eu te amo, você Já não dá pra esconder essa paixão E não quero me ver Te roubando o prazer da solidão Da solidão, yeah Da solidão, yeah Eu quero te ajudar, mas você não deixa O senhor já me deu o dinheiro Tá me pagando só pra eu ficar do seu lado Eu pago pelo tempo que você perde comigo Isso vale muito Meu tempo não vale nada Se eu não estivesse aqui, eu estaria na rua Implorando pras pessoas comprarem minhas flores Você nunca mais vai fazer isso A gente nunca sabe o dia de amanhã Amanhã você vai estar aqui Eu não quero você longe de mim, Marisol O senhor tem a sua família Seu filho, seu neto Sou uma estranha Até quando o senhor acha que nós vamos ficar juntos? Até quando eu estiver vivo Doutor Augusto Seu remédio Asílio, meu salva-vidas Se isso der certo Hoje eu vou matar dois coelhos com uma cajadada só Eu não entendo você, Rodrigo Uma hora você é tão frio Depois é tão carinhoso Qual dos dois é o verdadeiro, Rodrigo? Não sei, Rosana Me ajude a descobrir porquê Nem eu mesmo sei Você é muito estranho Eu espero que depois do casamento você mude Eu quero que você se dedique à empresa da família E abandone esses pincéis Que vão acabar te deixando louco Eu amo a pintura, Rosana E por acaso você não me ama, não? São duas coisas completamente diferentes, né, Rosana? Na pintura Eu encontro o inexplicável Tudo que eu não entendo Quem não entende sou eu Mas eu não vou ficar com ciúmes dessa tela, não Ela não é concorrente pra mim Aí é que você se engana A pintura fala por mim Vive por mim, sente por mim Até me diz coisas E o que esse rosto deformado Que você insiste em pintar Tá te falando agora? Ela me diz que No mundo também há muito sofrimento Muita dor Ô, Basile Você gostava da minha mãe? Muito E algum dia você disse isso pra ela? Não Eu nunca tive a coragem de dizer a verdade Nós pertenciamos a mundos diferentes Mas ela trabalhava aqui com você Ela era diferente Me conta Como ela era? Ela era doce Carinhosa Mas ao mesmo tempo Uma mulher muito forte Que sabia o que queria E acima de tudo Ela era muito feliz Você conheceu meu pai? Por isso ela era tão feliz Por isso você nunca falou do seu amor pra ela? Ela encontrou o homem que amava Mas eu gostaria de saber Ela foi feliz com o seu pai? Muito Quando eu era criança A minha casa era cheia de amor Podia faltar qualquer coisa Mas amor Tinha de sobra Que bom, Marisol Que bom Marisol Basile, por favor Você pode esperar um pouquinho lá na cozinha? Eu preciso falar com ela Pois não, senhora Sinceramente, Marisol Eu Eu acho que eu fui muito dura com você Mas Eu queria te pedir perdão E eu prometo que nunca mais vai acontecer Chegou esse envelope pro doutor Augusto Eu não gostaria de falar com ele Pelo menos por enquanto Eu queria deixar as coisas esfriarem Você entregaria pra ele pra mim, por favor? Obrigada Entra aí Doutor Augusto Pensei que você já tivesse ido Eu tava de saída Mas chegou esse envelope pro senhor Deve ser do escritório Até amanhã Até amanhã Não Meu Deus, não O que aconteceu, doutor Augusto? Não pode ser O que aconteceu? Ai, meu Deus O Rodrigo! Rodrigo! Não O que foi, doutor Augusto? Fica calmo O senhor pode ficar nervoso O meu remédio Me dê o meu remédio Vou ficar O Basílio! O Basílio! O Basílio! Com certeza ele já está estribuchando O Basílio! O Basílio! O Basílio! Foi por causa desse papel O Basílio chama o médico Não precisa, Basílio Eu estou bem Não se preocupem Estou passando bem, filho De que papel você está falando? Esse Deixa eu ver O inferno é um castigo pequeno Perto do mal que você me fez Sua filha? De onde é que apareceu isso? Estava dentro de um envelope Eu trouxe pra ele Como assim você trouxe pra ele? A sua mãe me pediu pra trazer Pro doutor Augusto Sua mentirosa A senhora me pediu Pra trazer um envelope pra ele Você é uma descarada Uma vigarista O que você está pretendendo Com isso, menina, hein? Mãe, para com isso O mais importante É a saúde do meu avô Rodrigo, eu já disse Que essa menina só veio aqui Pra arrumar confusão Ela é uma oportunista Que só fez Chega, Amparo A sua letra está no envelope De que envelope você está falando, doutor Augusto? Você está me chamando de mentirosa? Não Chamar você de mentirosa Seria um elogio Você é pior do que isso Quer dizer que agora Vocês estão acreditando Mais na palavra de um indigente Do que na minha? Olha, o melhor que você tem a fazer É ficar com a boca fechada Você Só você seria capaz De um ato tão cruel Doutor Augusto O senhor está me acusando De uma coisa que eu não fiz Você sabe que eu nunca me perdoei Pelo que eu fiz a minha filha E por isso quer me torturar Mãe Você pôde fazer uma coisa dessas? Ah Que ótimo Eu já percebi tudo Todos vocês estão contra mim, não é? Mas um dia eu ainda vou mostrar a verdade Eu vou provar que eu não entreguei nenhum envelope Para essa mentirosa Deixa a gente em paz, Amparo E saia do meu quarto e não volte nunca mais Do senhor eu espero qualquer tipo de insulto, doutor Augusto Mas de você, meu filho Eu estou decepcionada Alberto? O que você está fazendo? Nada Onde é que você está? Na casa do Rodrigo E não tem uma extensão aí? Ninguém pode nos ouvir? Não se preocupe Eu estou no ateliê de pintura Sozinha, claro Estou louca para te ver, sabia? E por que você não vem até aqui? Eu vou Pode ficar me esperando Estou morrendo de saudade Um beijo Mas que ótimo Isso está parecendo um complor? Todos vocês contra mim E defendendo essa desclassificada? A Marisol não passa de outra de suas vítimas O senhor está cego, doutor Augusto E vocês todos estão cegos também? Meu filho Rodrigo Não perca seu tempo tentando convencer ninguém Você não conseguiria Eu já mandei você sair do meu quarto Tudo bem, eu saio Mas um dia a verdade vai aparecer Olha aqui, mocinha Dessa vez você venceu Mas você me paga Eu sinto muito, vó Não se preocupe comigo A Marisol está bem? Pior, já passou Estes são os riscos que você corre Fazendo companhia para este pobre e velho Basílio Senhor Leve a Marisol para casa Já é tarde Sim, senhor Pode deixar Eu levo Eu prefiro que o Basílio me leve Você estava com a sua noiva A Rosana está aqui? No meu ateliê Nós podemos ir quando você quiser Agora mesmo, Basílio O senhor já está se sentindo bem mesmo? Eu estou muito bem Eu vou dormir a noite inteira Fique sossegada Marisol Eu faço questão de te levar Não, obrigada, Rodrigo Até amanhã, doutor Augusto Até amanhã, filha Sem rodeios, Amparo Me diga logo o que aconteceu A deformada escreveu uma carta anônima ao seu pai Ele quase teve um infarto Carta anônima? Mas com que propósito? O propósito mais torpe de toda a humanidade É a inveja Ela odeia a mim, a você, a todos nós A velha luta de classe Já estão fora de moda, né? Eu não sei não, pai Mas eu sei Essa menina é uma oportunista invejosa E depois de tudo isso Seu pai ainda quer que ela venha morar aqui A Marisol vem morar aqui? É O meu querido sogro Mandou arrumar o quarto Que era da Sofia pra ela Eu não acredito E meu pai? Ah, ele está ótimo Ótimo, firme Como uma rocha Agora a cabecinha dele, ó Não funciona mais Terrível ter que te dizer isso, Rodrigo Mas nós temos que proteger a Marisol de sua mãe Agora mais do que nunca É Infelizmente é verdade Mesmo assim Eu faço questão que ela venha morar aqui De quem que o senhor está falando, papai? Da Marisol? Rodrigo, eu quero conversar com meu pai Se você quiser, por favor, nos deixe a sócia O que você quer, Leonardo? Papai, eu fiquei sabendo o que aconteceu Eu acho incrível que mesmo assim O senhor insista que essa moça venha morar aqui O que que está acontecendo com o senhor, pai? Eu não sei o que te contaram Mas eu quero te lembrar Que esta é a minha casa E eu faço aqui dentro o que eu bem quiser Foi claro? E a culpa é toda sua, né, meu filho? Você fica dando corda aí às loucuras do seu avô Essa menina é muito perigosa Ela tentou matar o doutor Augusto Minta, mãe A senhora sabe perfeitamente que a Marisol é inocente Eu não quero essa mulher aqui dentro dessa casa E eu vou fazer o possível e o impossível Para impedir que isso aconteça Eu juro Não fica chateada, não Por que que a gente não aproveita E vai para um lugar bonito Romântico? Desculpa, Rosana, mas eu não estou afim Claro Eu não posso nunca contar com você mesmo, né, Rodrigo? Vou ter que passar a noite trancada na minha casa Obrigada Obrigada, Basília Marisol O que foi? Cuidado com Dona Amparo Era uma mulher muito perigosa Essa moça não presta, Rodrigo Você não vê que ela está se aproveitando do seu avô? Não é nada disso, pai É uma pena que eu não posso te contar toda a verdade Mas que verdade? Já que você vai, Amparo Não é da sua conta De que verdade você estava falando, Rodrigo? Vamos parar com esse mistério, vai São horas de chegar Me atrasei Aconteceu uma coisa horrível A bruxa Passei um susto tão grande com o doutor Augusto Quase que ele morre Nossa, mas o que foi que aconteceu? Não, a dona Amparo Escreveu um bilhete anônimo pra ele E pediu que eu entregasse Ela disse que o bilhete tinha acabado de chegar Não, e o doutor Augusto leu? Claro, eu dei na mão dele Ai, você foi confiar naquela bruxa, Marisol? Como é que eu ia saber, Mimi? Quando ele começou a ler, ele começou a passar mal Ela começou a dizer que eu não tinha entregado bilhete nenhum pra mim E me chamou de mentirosa Aquela sujeitinha não vale nada mesmo Ai, mas ela não conseguiu o que queria Todo mundo já sabe como ela é O Basílio disse pra eu tomar cuidado com ela O que é isso que você tem na sacola? A noiva do Rodrigo me deu Ai, deixa eu ver Ai, mas são lindos Você vai ficar linda, Neles Eu? Ou foi que você ganhou? Mas vai ficar melhor em você Pode ficar com tudo isso Mas são muitos A gente usa juntas Não combina comigo Obrigada, Marisol Você é um amor, viu? Eu adorei ter te conhecido e ficar de sua amiga A gente vai estar juntas pra sempre Sabe o que aconteceu hoje, Mimi? O doutor Augusto pediu pra eu morar na casa dele E por que que essa moça vai ficar morando aqui? Porque meu avô se sentiria muito feliz, pai Rodrigo, entenda que seu avô... Eu só entendo, pai Que o senhor não tá gostando nada disso Mas a casa é do meu avô E ele se sente muito bem ao lado da Marisol Filho Esse amor do meu pai por essa menina não significa... Ô pai Meu avô gosta da Marisol como se ela fosse filha dele Doutor Leonardo Esta moça quer falar com o senhor Não é com você que eu quero falar É com o seu pai Você vai sair daqui agora mesmo Manda ele não se meter nisso, por favor, Leonardo E é bom pra você mesmo que eu seja recebida pelo seu pai O doutor Augusto pediu pra você morar na casa dele? Pediu O Rodrigo também Eles até arrumaram o quarto Que era da filha do doutor Augusto pra mim Eu quero falar com o seu pai E o que é que você quer com ele? Esse é o problema meu Vai sair daqui agora mesmo? Claro Ô Leonardo, você vai permitir uma coisa dessas? Por favor, Rodrigo Mas pai Rodrigo Obedeça seu pai, por favor Some daqui Meu avô não vai falar com você nem com ninguém Ele tá muito doente É verdade Meu pai não vai poder te atender Quem disse? Eu vou falar com a bolsa Ai, Mimi, você tinha que ver Parece aqueles quartos que aparecem na televisão Mas já Tem poltrona, sofá, tudo E tem cama? Claro que tem O sofá é só pra visitas É assim Se eu te chamo pra ir no meu quarto Em vez de você sentar na cama, você senta no sofá Quando é que você vai mudar pra lá? Eu não vou Da onde você tirou essa ideia? Ué, você não falou que eu vou sentar no sofá? Mas eu tava te explicando Pra que serve o sofá Por que que você não muda pra lá? Porque eu nunca vou te deixar sozinha Nunca vou te deixar, minha amiga Obrigada por me receber Não precisa me agradecer A senhora sabe perfeitamente que a sua visita não me agrada Não se preocupe, doutor Augusto Não pretendo tomar muito o seu tempo O senhor deve estar muito interessado nesse anel, não está? Isso me pertence O que é muito diferente Acontece, doutor Augusto, que eu ganhei de presente Portanto, ele é meu Mas vamos direto ao assunto Eu vim aqui lhe vender esse anel Eu não vou pagar por uma coisa que já é minha Por favor, doutor Augusto Não vamos ficar aqui discutindo questão de propriedade Eu vim aqui disposta a negociar por um bom preço Fique com ele Eu não quero comprar nada Nem a sua paz? O que é que a senhora está querendo dizer? Eu sei tudo sobre esse anel Eu sei muito bem de quem era E por que o senhor se liga tanto a ele Eu ainda não entendi Entendeu sim Claro que entendeu Entendeu também que não me custaria nada contar tudo o que eu sei A não ser, é claro, que eu consiga vender este pequeno objeto E quanto é que a senhora quer? Lembra quanto o senhor me pagou da outra vez? Me lembro muito bem Pois eu quero o dobro Você tem que aceitar, Marisol Você ficou louca Louca é você se não aceitar Pensa no seu futuro Estou pensando no meu futuro Eu não consigo me ver longe dessa casa Eu já sei Você não quer me deixar sozinha, né? Isso também Mas eu sempre fui sozinha a vida inteira Não vai acontecer nada Não adianta Você não vai me convencer Você não pode perder essa chance Vamos mudar de assunto Eu vou ficar e ponto Gervásio, coloca uma bebida bem forte pra mim, vai É pra já, chefe Olha, você não fica de gracinha não Porque eu não sou seu chefe Mais um dia eu vou ser, tá? Que prazer Encontrar a senhora aqui Eu quero falar com a Zulema Sinto muito, mas a Zulema não tá Só tô eu Certo? Vamos pra falar a verdade não Que pena Isso é sinal que a senhora não gostou muito de me encontrar Eu fiquei tão feliz quando a senhora entrou ali Eu achei até que nós fôssemos tomar algo juntos aqui Bom, já que eu estou aqui, né? Eu aceito É isso mesmo que você acabou de ouvir Ela me vendeu o anel pela segunda vez É uma trambiqueira de primeira Leonardo Aqui está o anel que eu comprei daquela mulher Você quer ficar com ele agora? Ou prefere me roubar de novo? Tô morrendo de sono Vou me deitar Vou tomar só mais um cafezinho e já vou Até amanhã, Mimi Adeus, Marisol Eu acho que já está ficando tarde Quando que eu vou te ver de novo? Você quer me ver? E você não? Gostaria Mas não aqui Tudo bem Eu vou onde você quiser Me telefone quando você puder Vou te ligar rapidinho Tchau, mãe Tchau, pai Já sei que já tem um papo Tchau, mãe Tchau, mãe Tchau, mãe Amém. 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 Mimí? Marisol, eu não quero ser um peso na sua vida. Eu vou embora com o Burundanga, mas eu vou sentir muita saudade. Eu nunca vou te esquecer. Mimí. Não, Mimí. Você também me deixou sozinha. Você também. Por que você fez isso, Mimí? Eu não estou completamente sozinha. Mais sozinha do que nunca. O que eu faço? Bom dia a todos. Bom dia, papai. O senhor está melhor? Descansou bem, amor? Estou bem. Rodrigo, você falou com aquela pessoa que eu mandei? Falei ontem à tarde. Doutor Campos está viajando, mas segunda-feira ele volta. Bom dia. Vocês estão falando de quem? É coisa minha, pára. Eu pedi ao Rodrigo que me fizesse um favor. Meu querido sogro, eu imagino que uma boa noite de sono tenha feito o senhor pensar sobre aquela história daquela moça. Que moça? É da Marisol que ela está falando, pai. Ah, claro, a Marisol. Exatamente. Eu imagino que o senhor tenha tido a oportunidade de repensar sobre aquela ideia de trazê-la para cá. E quem sabe até sua mente tenha se clareado um pouco mais. Tem razão, Amparo. Eu pensei muito nesse assunto e estou vendo as coisas com muito maior clareza. E o que o senhor decidiu? A Marisol vai ficar aqui em casa. Esta é a minha decisão. Como é que é? Mãe, por favor. Meu avô já tomou a decisão. A Marisol é que não aceitou morar aqui. Pelo menos alguém sensato. Mas eu vou fazer o possível para que ela mude de ideia. Dona Margarida, o Chico está por aí? O que você quer com ele? Eu preciso muito falar com o Chico. Ah, agora você está querendo fisgar meu outro filho. Estou aqui, Marisol. Chico, eu preciso falar com você. A Mimi foi embora. Na certa, ela também arrumou um velho rico. Como assim? Eu não entendi. Por que ela falou que não quer ser um peso na sua vida? O Dr. Augusto me chamou para morar na casa dele. Aí eu disse para ela que não ia deixar ela sozinha. Quer dizer então que ela... Ela foi embora, Chico. Ela foi embora para sempre, Chico. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério. Bramas do sucesso no mundo particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Uh, eu quero você como eu quero. Uh, eu quero você como eu quero. O que você precisa de um retoque total? Vou transformar o seu rosto em arte final. Agora não tem jeito. Cê tá numa cilada. Cada um por si, você por mim e mais nada. Uh, eu quero você como eu quero. Uh, eu quero você como eu quero. Longe do meu domínio, cê vai de novo. Bom, Março, eu tenho que voltar a trabalhar. Assim que der uma folga, eu saio procurar a Mimi. Mas aonde, Chico? Não sei, por aí. Cê vai ficar aqui o dia todo? Não, vou pra casa do Dr. Augusto. Mas se souber de alguma coisa, cê me avisa lá. Tenta não se preocupar. Tá. Ô, Chico. Cê precisa saber de uma coisa. A Mimi te ama. Ela te ama demais. Eu acho muito estranha essa sua relação com o Rodrigo. O que que seus pais dizem de você dormir fora de casa? Nada. Eles não podem dizer nada. Por quê? Para de fazer tantas perguntas. A única coisa que importa é que eu gosto de você e que nós vamos ficar juntos. Você já imaginou que eu posso me cansar dessa situação? Enquanto você não se cansa, por que que a gente não aproveita o tempo para fazer coisas mais interessantes? O que te ama? Já tem que ficar de novo... Dá uma passadinha lá? Estava muito cansada, resolvi vir dormir. Fiquei te esperando. Eu fiquei até tarde lá, fechando tudo. Depois eu dei um pulo lá no meu buraco. Senão minha mãe fica uma fera comigo. Escolhi outro chequinho do velho. Ele comprou de novo, Anel? Claro. Só que dessa vez ele pagou o dobro. Quem não gostou nada de mim, vem para o Leonardo. Mas ele vai ter que se acostumar. Por quê? Porque ele está nas minhas mãos. E eu não pretendo deixar aquela família em paz. Nós ainda vamos arrancar muita grana nessa gente. A gente vai ganhar muito mais do que você imagina. Ah, é? Você não sabe quem teve ontem à noite lá no bar. Amparo. Aquela mulher está ligadona na minha. Boas notícias logo cedo. Ela até marcou um encontro comigo longe do bar. As coisas estão indo melhor do que a gente esperava. Mara, essa mulher também pode ser uma mina de ouro para a gente. Você vai usar o mesmo esquema das fotos que usou com o marido? Não sei. Só sei que nós vamos espremer essa coroa como se ela fosse um limão. Tem certeza que ela está ligada na sua? Tenho certeza. Desde ontem à noite que ela está ligadona no papai aqui. Ah, é? Então, vem cá. O mar é muito jovem. Mas até que seria muito excitante ter uma aventura com ele. Por que não, Amparo? Por que não? Doutor Augusto? Doutor Augusto? A Marisol acabou de chegar. Marisol, eu? Pensei que você não viesse mais. Se precisarem de mais alguma coisa, é só chamar. Com licença. Ô, doutor Augusto, aconteceu uma coisa muito triste. A Mimim foi embora de casa. Pra onde? Por quê? Não sei. Ela deixou esse bilhete aqui. Quando acordei, ela não estava mais. Pobre moça. Ela também quer o melhor pra você. Eu não sei porque ela fez isso. Ela sabe que eu não venho morar aqui. Eu acho que ela não quis ser um peso pra você. Não é verdade. Eu adoro a Mimim, eu adoro morar com ela. Doutor Augusto, ela é muito engraçada. Você disse alguma coisa pra ela? Mãe, eu só disse pra ela... que eu nunca ia deixar ela sozinha. E não vai deixar. Quando ela aparecer, você vai trazê-la para morar aqui. Eu vou arranjar um trabalho pra ela aqui nesta casa. O que será que a Amparo estava fazendo com aquele cara? Eu não acredito. Ela não seria capaz de se rebaixar tanto. Uma vez, eu deixei ela me trocar pelo Leonardo. Leonardo. Com certeza, a essa hora, o Leonardo já deve ter recebido a surpresa. Um dia, eu ia acabar me vingando de você, Leonardo. E a minha vingança está apenas começando. Então, a nossa primeira reunião realmente foi desmarcada. O doutor Valdez ligou pra confirmar o almoço de amanhã. O que é isso? E a cinco tem aquela reunião... Você colocou isso aqui, Tereza? Não, não, senhor. Eu não me lembro de ter visto esse envelope. Você está bem, doutor Leonardo? Aconteceu alguma coisa? Não. Não, não aconteceu nada. Pode se retirar. Com licença. Outra foto. Mas o lema é que é mesmo acabar comigo. Não, Marisol. Eu não estou brincando, não. Estou falando muito sério. A menina morando aqui. Morando e trabalhando aqui. Esta casa é muito grande. Nós sempre estamos precisando de mais gente. Mas a dona não para. Sempre é bom lembrar que esta casa é minha. Eu sei, doutor Augusto, mas a dona não para. Vamos fazer uma coisa, Marisol. Vai chamar o Rodrigo. Ele deve estar no ateliê. Nós três vamos discutir este assunto. O que é que você acha? Tudo bem? Esta casa é minha, Marisol. Esta bem é sua, minha neta. Marisol. Você não agiu nada bem. Com o susto que você deu no meu sogro, ele podia ter morrido. A senhora sabe muito bem que não fui eu. Você continua insistindo naquela história de que fui eu que te dei o envelope. A senhora me deu. Não se faça de tonta. Eu acho que você está imaginando coisas. Talvez a subnutrição tenha afetado o seu cérebro. Eu não estou imaginando nada. A senhora pode inventar a história que quiser para os outros. Mas eu sei muito bem quem a senhora é. Ah, sabe? E quem sou eu? Uma mulher que tem prazer de humilhar e fazer os outros sofrerem. Escuta aqui, eu sou atrevida. Nunca mais fale comigo nesse tom. Você vai se arrepender. E nem meu sogro vai te livrar do que eu sou capaz de fazer. Solta. Eu sei muito bem o mal que a senhora pode fazer pra mim. Não só pra mim, como pros outros que estão à sua volta. É bom mesmo que você saiba quem eu sou. Mas eu juro, se você tentar me prejudicar, você vai se dar muito mal. Com licença. E eu vou fazer dos seus dias aqui nesta casa um inferno. Por isso é melhor você não vir pra cá. Imbecil. Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo No mundo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo Agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro Amém 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 Obrigado.